A partir de agora, motoboys, mototaxistas e motofrentistas precisam ter curso de capacitação e usar os equipamentos obrigatórios para poder continuar rodando nas ruas. E quem não cumprir a regra vai pagar multa e pode até ter a moto apreendida. Tudo começa dentro de sala de aula. Os motociclistas se concentram em cada palavra da professora. Se você não está vendo o retrovisor, ele também não está te vendo. Então são os dois lados no trânsito que os dois condutores têm que entender. Mas o que eles querem mesmo é pilotar. Os cones simulam obstáculos que os mototaxistas e motofrentistas, chamados motoboys, encontram no dia a dia da profissão. A lei que obriga esses profissionais a terem um curso já está valendo e vai além de aprimorar a habilidade. Vários itens de segurança agora são obrigatórios. É o protetor de pernas, o conhecido aí mata cachorro, é aparador de linha de pipa, faixas refletivas no baú, no capacete e os demais, né, que seria viseira ou colete de segurança, padrão. O curso tem duração de 30 horas. Qualquer escola de formação de condutores está autorizado a ministrar as aulas. A comprovação de que o mototaxista ou o motoboy fez o curso deve constar na carteira de habilitação dele. A nova lei entrou em vigor em julho de 2010. A fiscalização foi adiada por duas vezes para que os motociclistas tivessem tempo para se adequar às novas regras. Agora, não tem jeito. Quem não se enquadrar vai ser penalizado. Estão previstas, né, multas por não ter feito o curso, multas por falta dos equipamentos de segurança previstos na motocicleta, a apreensão do veículo, né, então o ideal é que a pessoa procure fazer esse curso o mais rápido possível, não só para atender uma exigência legal, mas para que possa pilotar com maior segurança. Vai ter um pouco mais de segurança, vai, que a gente vai ficar mais sinalizado, né, no caso do colete, é a antena, a faixa flexível, para mim, vai ser um bom motivo para a segurança mais, né. A multa para aqueles que não seguirem as novas regras pode chegar a R$ 191,00. O veículo pode ser apreendido e a carteira suspensa. A multa para a segurança.